Bom gente, vamos continuar o programa. Vou chamar agora o Onigumo, que colaborou conosco na matéria do Bazar Cafofo, uma iniciativa do Luiz Fernando Almeida, que acontece duas vezes por mês. Eu achei muito interessante, um evento alternativo, que vale a pena ser prestigiado. Ele vai nos contar sobre isso. É com você, Onigumo. JB, hoje eu estou no Bazar do Cafofo, que é um evento multicultural, voltado para as pessoas que gostam de moda ou até cultura urbana. É um movimento alternativo. Então fica comigo hoje para conferir um pouco desse sucesso, que acontece duas vezes por mês aqui em Santos, que é um sucesso total. Bazar Cafofo! JB, eu estou aqui com o responsável, idealizador do Bazar do Cafofo, Luiz Fernando Almeida, que você já conhece, que inclusive fez um sucesso com a peça Dama da Noite, que foi premiada, e com o Curta Santos também, que você foi vencedor do Curta Santos. É, a gente ganhou o prêmio de melhor som. O filme ganhou o prêmio de melhor som na última edição do Curta Santos. Ele é um sucesso total. E agora ele está com essa ideia nova, que é o Bazar do Cafofo, que acontece duas vezes por mês. Esse movimento todo, JB, começou pela internet, né, Luiz? Isso. Em maio do ano passado eu mudei de apartamento e junto com o menino que divide apartamento comigo, a gente montou essa página chamada Bazar Cafofo, que é como a gente chamava a nossa casa, vamos lá para o Cafofo, para vender umas coisas que a gente não queria mais, tipo roupa, ele pinta, né, então ele tinha muita tela, muita coisa, a gente queria botar essas coisas para andar. E aí a gente conseguiu vender todas as coisas e nossos amigos que trabalham com a economia criativa, que produzem artesanatos ou têm suas marcas, começaram a pedir, por que vocês não fazem o Bazar? Faz um Bazar. A gente fez a primeira edição em agosto do ano passado, numa brincadeira, num espírito assim, vamos reunir os amigos e vamos ver, sem pretensão comercial alguma. E aí, de repente, o Bazar atropelou a gente, tomou a frente e hoje ele é um evento, acontece duas vezes ao mês. Tem mais de mencionar, né? Sim, aí agora a gente se profissionalizou, né, então a gente se organizou para poder também atender ao público e aos expositores. Aí é uma festa, tem produtos, tem artista, tem música, é uma festa total, vocês trazem sempre novidades. Eles trazem artistas independentes, comerciantes, com a ideia de fortalecer a economia local aqui, são coisas diferenciadas, né, e aproximam os pequenos negócios dos consumidores aqui de centro. Sim, é importante isso, porque muita gente não tem loja, né, não tem um espaço para vender. Faz coisa legal. É, faz muita coisa legal. Então, assim, o Bazar, para quem não tem a loja, além da possibilidade da venda direta, ele também dá uma possibilidade de contato, né, porque muita gente também vem ao Bazar e às vezes não compra naquele dia, mas faz contato, encomenda. Então, isso dá uma grande visibilidade para quem é um pequeno produtor, para quem é um jovem estilista, para quem é um artesão. É uma possibilidade de ter contato direto com o público e divulgar melhor a sua marca, né, e o seu produto. Luiz, hoje especificamente, você está com alguns expositores, fala um pouco, tem DJ, já tocou alguns, como que é? É, então, hoje, assim, a gente recebe 35 expositores em média por edição, por domingo que a gente faz. Hoje a gente está em torno de, com um número, acho que, 21 expositores. No próximo domingo, dia 26, que é a última edição de abril, a gente está lotado, 35 expositores. E aí, hoje, na programação da rádio, a gente está recebendo artistas regionais, produtores, culturais, poetas, dramaturgos, atores, cineastas, que brincam de DJ por um dia, né, a programação da rádio, ela é bem eclética, porque cada um vem e toca o que gosta de ouvir, né, a gente é muito tranquilo em relação a isso. Então, tem música eletrônica, tem samba de roda, tem mangue beat, rola tudo na rádio, assim. E é legal, porque como a gente tem um público que atende famílias, pessoas de 18 a 50 anos de idade, todo mundo vem aqui e acaba se identificando com algum som, com alguma coisa, né. É um movimento alternativo para todo mundo, para todos os tipos de pessoas, e é muito gratificante ter uma ideia dessa acontecendo aqui na nossa cidade, né. São itens personalizados, é tudo passado por ele antes, ele avalia se é legal para o evento, se não é. E é uma diversão total, né. E vocês têm também a rádio Cafofo, que são esses DJs, e também o Cafofo Gastronômico, tudo leva o Cafofo, né, bem customizado. O Cafofo Gastronômico acontece em alguma edição bimestral, né. É, ele é bimestral, a gente fez mês passado. A ideia do Cafofo Gastronômico é popularizar a alta gastronomia, para que o público tenha acesso, né, de repente tem gente que não consegue ir a um restaurante e tal, e pode vir no bazar e comer pratos bacanas com preços acessíveis. A gente estreou no mês passado com o chefe Nicolas Barber, ele é francês, trabalhou em diversos restaurantes credenciados e assim, estrelados em Paris. Ele reside em São Paulo, é proprietário da Barber Gastronomia. Aí veio para cá, foi um sucesso, vendeu muita comida francesa, as pessoas reservaram, e agora em maio tem novidade vindo por aí, mas eu ainda não vou revelar. Para você saber, você vai ter que vir com esse. Toda edição é um público diferente, ele sempre está se reinventando, João. Toda vez ele está pensando já, ele está nessa edição, já está pensando o que vai ter na próxima, o que ele pode trazer de novo, que é isso que faz o público ficar assim, ó, lotado, gente, a casa está cheia. E uma rotatividade bacana que vocês têm, isso é ótimo. É, a gente tem recebido aí uma média de circulação de aproximadamente de 500 a mil pessoas por domingo, né, em circulação de pessoas nisso. Porque a gente começa agora às três, é o novo horário, e vai até a meia-noite, então passa muita gente aqui. Vale ressaltar que o bazar, a pessoa não precisa vir no bazar apenas para comprar, né, isso daqui também virou um ponto de encontro. Então as pessoas vêm aqui, tomam sua cerveja, comem. É, então, você pode almoçar, eu acabei de almoçar. Então você pode almoçar, você pode comer uma sobremesa, você pode tomar uma cerveja, comprar alguma coisa, ficar aí batendo papo. Então, assim, é bacana, porque também muito desse público vem pelo boca a boca, sabe? A gente não tem uma estrutura de marketing gigantesca para atingir todas as pessoas. Então as pessoas têm vindo muito do resultado e do trabalho de formiguinha que a gente está fazendo, né? Vale a pena. Com muita dedicação, sim, vale a pena. Para quem quiser participar, é só entrar em contato com a fanpage do Bazar Gafofo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pela tua atuação também no teatro, no cinema, em tantos pontos, né, que ele está sempre bem compromissado com as coisas, agenda lotada. E venham conhecer o Bazar Gafofo, que é um sucesso total aqui em Santos. A próxima edição vai ser em abril. É, dia 26 de abril, domingo, dia 26 de abril, tem uma edição aqui das 15h à meia-noite. Obrigado a você pela presença, ao JB, um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Vem você também, JB, conhecer aqui todo mundo que está em casa. E aí, de vida. E aí, de vida. E aí, de vida.